Música Amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vou fazer uma maquiagem usando só a paleta da Ludurone Gente, essa paleta é incrível, maravilhosa Ela é bem pigmentada, ela é tudo, tudo de bom Se você for pra comprar, compra uma dessa aqui Você não vai se arrepender Quando eu comprei foi R$63 E eu vou aqui fazer A gente fez uma make bem bonita, tá? Eu já peço pra você deixar o positivo, tá? Que é muito importante Se você não é inscrito, se inscreva Pra você ficar por dentro de todos os vídeos do canal Então bora pro vídeo A gente vai começar a passar o corretivo da Dalla Makeup, tá? Gente, eu recomendo esse também, esse corretivo Ele é tudo na vida Corretivo muito bom Muito bem Ele é muito bacana Vocês não vão se arrepender, tá? Um desse corretivo Vou passar o corretivo Vou pegar a minha esponjinha aqui Que tá úmida E vou Passar aqui, ó Fazendo batidinha Hoje, porque a minha espinha tá bem assim gritante Muito louca, né? Eu vou usar esse corretivo Em creme verde Que ele é pra disfarçar as espinhas, tá? E tem o líquido também Tem de várias cores Tem É... É... Roxo Tem esse Tem... Assim... A cor da pele Eles são muito bons Tem da Ruby Rose, sabe? Mas ainda não Não tem aqui pra mostrar pra vocês Mas eu já testei É muito bom, tá? Tanta mesmo Porque Hoje a espinha tá gritando a menina, né? Então eu vou começar Primeiro Vou usar Um roxinho Um roxinho Bem clarinho Esse aqui, ó Tá? Vou pegar um pincel de esfumar aqui Vou passar ele aqui E vou passar aqui Ele é bem pigmentado, gente Não tem noção Tô marcando ele aqui Mas eu vou pegar um outro pincel pra esfumar Tá vendo? Marquei O que que eu vou fazer? Vou pegar um pincel aqui Pra esfumar ele Tá vendo? Vou fazer do outro lado aqui, gente E esfumar essa sombra, gente Vocês tão vendo que ela é bem pigmentada, né? Tem que ter muito cuidado pra usar ela Não ficar uma coisa feia O que que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar Um preto Sumindo Vou pegar o preto E eu vou usar esse pincel aqui, ó Esse pincel aqui Ele é um pincel de cabra Vou usar o preto aqui da paleta, tá? Muito da hora esse preto, gente Vou depositando aqui E vou esfumar ele E vou esfumar ele Vou pegar o outro pincel E vou esfumar ele aqui pra vocês Peguei o outro pincel de espumar E vou esfumar ele aqui pra vocês E pra dar uma misturada nessa cor Eu vou pegar o roxo Um roxo mais forte Vou misturar com esse preto Esse aqui, tá? Tá vendo? Tá vendo? E vou fazer do outro lado E já volto, gente E onde que tá esse 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 Claro Eu vou fazer O 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 Bem assim, bem pequenininho, bem escritinho ele, ó, aqui. Aqui, pai, ó. Vou pegar a esponjinha e um pouco assar aqui onde que eu depositei esse corretivo, tá? Aqui, tá vendo? E vou pegar o laranja. Vou pegar o laranja aqui, vou pegar esse pincel aqui de passar sombra, vou pegar o laranja aqui, gente. Esse aqui, tá? Peguei esse laranja. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o amarelo. Esse aqui, vou pegar o amarelo, gente. Esse amarelo aqui, ó. Vai ficar bem legal, vou esfumar ele junto com essas duas cores de coisa na transição. Nossa, que lindo, gente. Muito lindo. Vou fazer do outro lado aqui, vou passar esse, ó, vou fazer o culte, tá? Do outro lado. Vou dar batidinhas nele aqui. Vou passar o laranja, que é no comecinho aqui, ó, depositando. Gente, não arrastando, é depositando. Ih, vou passar o amarelo agora. Esse aqui. Nossa, gente, tá ficando da hora. Sério, né? O que que eu vou fazer? Vou passar a caneta, fazer o delilinhado. Passar aqui, gente. Essa canetinha aqui, gente, ela é da Obirroso, tá? Vou passar do outro lado, gente. Vai ficar bem pretinho, eu vou pegar a sombra preta. E eu passei de um lado aqui, vou passar do outro aqui pra vocês verem essa preta aqui debaixo do meu olho, tá? Vou colocar os meus cílios, tá? Vou usar a cola da Macazone, gente. Fica a cola muito, muito boa. Coloquei os meus cílios, vou fazer a minha pele e já volto, tá, meus amores? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.